Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que quando as grandes empresas tentam fazer filmes de jogos, as coisas quase nunca dão certo. Mortal Kombat de 95, aquela berração do Mario de 93, e até mesmo o filme do Sonic, que quase foi pro ar sem esse projeto de chupacabra, mas que foi salvo com um pouco de pressão popular. Sei lá, eu acho que quando se trata de trazer os jogos pro cinema, a má vontade é tanta que eu não duvido que façam com algum estúdio secundário, com um orçamento baixíssimo, só pra dizer que fez. Tirando o Detetive Pikachu. Detetive Pikachu é uma exceção e ninguém pode dizer o contrário. Cara, a voz do Pikachu é o Ryan Reynolds, tipo, não tinha muito como dar errado também. Agora, se a gente inverter essa equação, o resultado muda completamente. Se filmes de jogos são, na maioria das vezes, terríveis, os jogos criados a partir de filmes são quase sempre interessantes. E se você não lembra de muitos, eu vou tentar refrescar sua memória. Os jogos do Shrek pra Playstation 2, os jogos do Harry Potter pra computador, na época que ainda não tinha descoberto o poder das DLCs, Os jogos de heróis, como o do Homem-Aranha, como os do Batman... Não. Você não. Sai. Sai. E claro, como eu poderia esquecer de todos os jogos da Disney e Pixar. Ratatouille, Toy Story, Bolt, Procurando Nemo e o meu favorito de longe, o jogo do WALL-E de Playstation 2. O vídeo de hoje, acima de uma análise de jogo antigo, é um resgate mental de uma das memórias mais satisfatórias que eu já tive na minha vida. Eu espero que alguém que esteja me ouvindo agora também tenha algum tipo de resgate durante esse vídeo. Ah, e se na época eu apoiei a pirataria porque eu não tinha 100 reais pra comprar qualquer jogo de Playstation 2, Dessa vez eu decidi jogar o jogo pelestim, o que tá custando uns 37,99. Então dessa forma eu acho que eu consigo me redimir com pequena utropia de alguma forma. Talvez nove anos atrasado? Talvez. Mas, antes tarde do que nunca. Antes de eu começar a falar do jogo e das minhas experiências jogando ele, Eu queria deixar claro que eu não vou contar a história dele pra vocês. Porque pra quem não entendeu muito bem, o jogo do WALL-E em questão narrativa é a mesma coisa do filme. A mesma coisa. O WALL-E tem amiguinhos pra limpar o mundo, todo mundo morre menos ele, Ele continua limpando lixo até achar uma planta, Ele conhece um robô coletor tecnologicamente avançado chamado EVA. Ah, eu só queria dar um adendo que, na verdade, em inglês não é nem EVA, é EVE, né? EVA é, que significa Extraterrestrial Vegetation Evaluator, Ou, em português, Avaliador de Vegetação Extraterrestre. E a vegetação extraterrestre é a planta. EVA acha a planta, EVA é resgatada pela nave e o WALL-E vai junto, né? Ele tava meio carente porque ele não tinha amigo nenhum há muitos anos, E tem toda aquela trama do robô da nave e dos humanos quererem ou não voltar pra Terra. Como o jogo foi feito pra lucrar em cima do hype do filme, Ele tinha que ser feito dentro da época que o filme tava sendo criado também. Ou seja, como o tempo era bem reduzido, Eles tinham que improvisar em alguns quesitos, E o roteiro era definitivamente uma dessas improvisações que eles precisavam. Ok, aviso dado, eu acho que a gente já pode continuar com o vídeo tranquilamente. Quando o jogo começa, a primeira música que toca é a música tema do WALL-E. E, cara, pra uma pessoa que não escuta isso há mais de meia década, Reescutá-la me deu uma sensação muito bacana. Saudade, cara. Infelizmente o YouTube me mataria se eu colocasse um segundo a mais, Mas você sabe que ela é boa demais, E você nem precisa ouvir tanto pra saber disso. Aliás, uma curiosidade boba, A música tema do WALL-E se chama Put On Your Sunday Clothes, Composta por Jerry Herman, Pra um musical da Broadway de 1969, Que depois virou um filme chamado Hello Dolly. E por mais que eu nunca tenha visto esse musical, Quando ele saiu pros cinemas, Ele foi indicado ao Oscar em mais de 7 categorias diferentes, Incluindo a de melhor filme do ano, né? Que é o maior prêmio. Então, assim, a música parece ter saído de um bom lugar, Se eu tivesse o que dizer. No menu, a gente tem algumas opções interessantes. Tipo, além de jogar opções e sair, A gente também tem truques, Que são as coisas que eu vou falar mais tarde, Bônus, Que em resumo são o trailer do filme, E essa animação fofa do WALL-E trocando a lâmpada de iluminada da Pixar. E, claro, a sessão de mini-jogos, Que é onde você pode disputar contra seus amigos, Pra ver quem é o verdadeiro pro-player de WALL-E de PS2. E assim como os truques, A gente fala dos mini-jogos mais tarde. Na página do Steam do jogo, Dá pra ver que só tem três linguagens disponíveis. Inglês, Francês E Espanhol. Mas como você já deve ter percebido pelo menu, Tá tudo em Português Brasil. Eu não me lembro de ter jogado em Português, Então pra mim foi uma surpresa incrível. E não só pra mim, na verdade. Ah, e outra coisa. O jogo não tá só legendado em Português. Ele tá dublado também. Saudações e parabéns, comandante. Se estiver vendo isso, Significa que a sonda EVA voltou da Terra Com um espécime confirmado de fotossíntese avançada. Uma planta. Está na hora de voltar à Terra E iniciar a operação recolonização. E eu não sei se vocês entendem o tamanho disso, Mas um jogo dublado em Português em 2008, Cara, eu não sei se você tem noção, Mas é algo muito surpreendente. Muito bacana. Sua atenção, por favor. Todos os robôs Wally devem se apresentar imediatamente Para uma revisão de rotina. Todos os robôs Wally devem ir imediatamente à oficina da BNL. Depois dessa introdução, A gente começa o que é o tutorial do jogo. Nesse pequeno treinamento para robôs Wally, A gente aprende a andar, A pegar recursos para passar de fase, A arremessar cubos de lixo, A virar uma caixa, A quebrar cubos de metal sendo essa mesma caixa, A soltar laser, E o mais legal de tudo, A mandar umas manobras numa rampa gigante, Como se a gente fosse um skate humano. Ou um skate robótico. Eu sei que não foi uma piada proposital, Mas o Wally praticamente consegue fazer um Wally. Desculpa. E se tem uma coisa que o dublador desse tutorial adora falar, É a palavra BNL. Porque, sério, Tu não tem noção o tanto de vezes que ele falou isso em apenas 6 minutos de tutorial. BNL! 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 Eu acho que é pra você nunca mais esquecer da BNL na sua vida. Eu pelo menos esqueço mais. Eu já acordo, Me olho no espelho do banheiro, E já começo a minha checagem BNL. Tem muitas memórias acerca desse jogo que eu demorei pra liberar. Mas se tem uma coisa que me traumatizou muito quando eu era criança, E que continua me assombrando até os dias atuais, É a cena de quando a gente faz o Wally morrer. Toda vez que você tá lá fazendo seus pulinhos de boa e você cai no abismo, Vem aquela música grave e mórbida, E com um fundo preto totalmente assustador, E o Wally encarando você como se você tivesse da maior decepção da vida dele, Enquanto ele lentamente vai caindo. Isso quando ele morre dessa forma, né? Tem cenas ainda piores, né? Do Wally morrendo afogado, Do Wally morrendo esmagado, Ou do Wally só parando de funcionar. Enfim, Se algumas pessoas dizem que morrer nesse jogo não traz consequências, Eu discordo completamente. Porque o ato de morrer nesse jogo, E ter que ver essa cutscene escabrosa, Já é consequência o suficiente pra você não querer morrer nunca mais. Eu juro pra você, Eu morri muito pouco nesse jogo justamente por causa disso. Ok, passamos todos os tutoriais, E fomos confirmados como um robô Wally bom o suficiente, E que não comete erros bobos. Eu disse bom o suficiente. Tá bom? O suficiente. Depois disso, 700 anos se passam, E o nosso amiguinho foi o único robô que restou. Assim, Na minha lembrança, Os robôs tinham morrido pela poeira da nave que partiu. Mas pelo que parece, Eles morreram, Sei lá, De velhice? De guerra? Porque assim, Todo mundo entrou no bunker, né? Depois daquela coisa de poeira. Mas 700 anos depois, Só o nosso Wally sobreviveu. E como eu acho que não tem reprodução de robôs, Eu não faço ideia do que rolou ali dentro daquele bunker. Sei lá, Uns jogos vorazes? Sei lá, cara. Talvez aí o Wally seja uma máquina de matar muito mais competente do que você imaginava. Depois dessa introdução, O jogo realmente começa. E que começo? Mano, Uma das partes mais bacanas de todo o jogo, São os momentos de corrida. Sabe? Que acontecem até que bastante. Que são aqueles momentos em que tem alguma coisa perseguindo o Wally, Ou quando o Wally tá perseguindo alguma coisa. E você fica em velocidade máxima, Tendo que ser rápido o suficiente pra pular, Esquivar, Virar caixa, Usar teu laser. Sabe? São aqueles momentos em que, Até mesmo eu atualmente acho desafiador o suficiente. Agora imagina quando eu era criança. Assim, Eu não lembro, Mas eu com certeza ficava preso nessas partes, tá? Por um tempinho até conseguir passar. Depois de acabar o capítulo da corrida, A gente libera ele na seção dos mini-jogos. E isso vai ser útil mais pra frente. Uma das coisas mais bacanas do jogo de Wally de PS2, São os artefatos. Os artefatos são pontinhos brilhantes, Em amontoados de terra que você encontra pelo mapa. Pra ter certeza se é um artefato ou não, Tu usa sua visão em primeira pessoa. Após confirmar que é um artefato, Você pega ele, E libera uma cutscene muito bacana do Wally interagindo com esse artefato que você pegou. Não, e sério, Essas cutscenes são incríveis, cara. De longe, É um dos pontos mais fortes do jogo todo. Tanto por, sei lá, Ser um bom passatempo, Quanto porque são fofas demais. Depois de avistar um possível amigo vivo, O Wally corre pra poder encontrar com ele. Eu acho bacana acertar essa parte, Porque é um dos momentos que não acontecem no filme. E aqui você experiencia o que o Wally de PS2 tem de melhor pra oferecer. Puzzles de quebrar caixas, Puzzles de fritar caixas, Puzzles de parkour, E claro, Os bons e velhos artefatos no meio do caminho. O bacana é que ele incita personalizar até mesmo Que tipo de artefato vai ser melhor em cada área. Por exemplo, Depois que ele faz todos esses puzzles, E encontra com o suposto outro Wally, Ele percebe que era só uma carcaça que tava se mexendo por conta do vento. Depois disso, né, O jogo um pouquinho mais pra frente, A gente é introduzido naquela cena da Eva. Enquanto o Wally fica naqueles momentos de se aproximar dela, Todos os artefatos do local, Têm a ver com o romance dele, Com ela. Por exemplo, Ele acha uma caixinha em formato de coração, Com uma aliança dentro. E em outro momento, Ele acha um spray de tinta, Que ele usa pra poder fazer um símbolo de amor dos dois. Além dos puzzles de movimentação, E de atirar alguma coisa em algum lugar, O Wally também precisa fazer alguns puzzles, Puzzles mesmo, sabe? Tipo Genius, Que são aquelas coresinhas que você precisa memorizar na ordem certa, O jogo da memória, E um jogo de padrões de cores. O que assim, Não é lá grande coisa, Sendo bem sincero, Até porque você pode jogar os mesmos três jogos em um Nokia de 2005, Mas cara, É uma solução muito criativa. E ouvir a voz do comandante em português, Pedindo pra tu fazer esses minijogos, Deixa tudo mais interessante. Ok, Eu acho que tá na hora da gente sair da terra, Porque a verdadeira magia de Wally, Tá dentro da Axion, A nave, Da BNL. Eu já entendi, E você não precisa ficar falando por mim. Valeu? Aqui na Axion, O objetivo é resgatar a Eva, Como sempre. E os minigames, Eles ganham uma variedade absurda. Além das boas corridas que o Wally ama fazer, E dos jogos de memória que se repetem aqui também, Todo o resto é novo. Por exemplo, Pro Wally passar de algumas fases, Ele precisa da ajuda de outros robôs, Que tem características únicas. Tem o robô asperador de pó, Que serve pra poder criar caixas de sujeira, Pra você poder despistar os guardas, Ou usar em alguma construção. Tem o robô espancador, Que serve pra... Espancar? Qualquer coisa, Incluindo essas caixas rosas magnéticas. Tem o robô lanterna, Que te ajuda a iluminar as escuras, E principalmente afastar esses ratos robóticos, Que iriam te comer vivo, Se ele não estivesse por lá. E o meu preferido de todas, O robô guarda-chuva. Ele é o meu favorito, Porque na real, A única habilidade na qual ele é designado, É de fazer sombra. Ele é um guarda-sol. Ele faz sombra. Porém, Na real, Ele faz o Wally passar por locais, Em que ele não conseguiria normalmente, De uma forma estranhamente rápida. Normalmente, Em jogos em que você fica em cima de alguma pessoa, Você meio que tem que se equilibrar em cima dele. Mas nesse jogo, Ele meio que fica grudado em você. Então você pode literalmente, Andar livremente com ele por aí. O que deveria ser um problema, Mas no fundo, É uma feature que eu adoro. Acho muito bacana você poder ficar pulandinho assim, Enquanto você tá andando pelo mapa. Ah, E tem o robô desfibrilador também, Que solta correntes elétricas pra abrir portas. Mas sendo sincero, Ele apareceu tão pouco, Que eu mal me lembro dele. E olha que eu joguei o jogo há uns 3 dias atrás. E outro detalhe bobo, Mas que foi muito bem usado aqui, É que assim como no filme, O Wally, Ele atrai os robôs, Com aquela música tema do filme. E o Wally, Dentro do jogo, Tem um botão exclusivamente, Pra tocar essa música. Aí sempre que ele precisa atrair algum dos robôs, É só você clicar no Y, E você começa, A tocar a música tema do filme. E o engraçado é que esse botão, Ele é inútil, Em todos e qualquer, Outro momento do jogo. Mas pra chamar os robôs, Ele é incrivelmente conveniente. É tipo, Um detalhe que no filme, Acontece em 10 segundos, Mais que os desenvolvedores captaram com tudo. E, Na real, Esse jogo, Dentro do Wally de Playstation 2, Tem muito desse negócio de, Cenas cultas do filme, Que viraram coisas maiores no jogo. Por exemplo, Os ratos que a gente vê nas cenas escuras, Que são literalmente inimigos do Wally, Na real, Eles aparecem só uma vez no filme todo, No momento em que a Eva acorda, Após ter sido jogada no lixão. E eles criaram, Umas fases inteiras, Só utilizando eles. Ou, Não, Outra coisa também, A mecânica do guarda-sol. Sabe aquela mecânica de jogar você pra cima? Na verdade, Essa mecânica, Aparece uma vez no filme do Wally, Em uma cena muito rápida, De tipo, Um a três segundos, E que, No fundo, Você nem se lembra, Você nem percebe, Mas que o jogo, Pegou essa cena, E eternizou, Ela fez uma feature inteira do jogo, Só com essa cena. Sabe, São detalhes que você mal percebe na animação, Mas que aqui eles tem todo o cuidado de incrementar, E além de incrementar, Fazer ficar bacana de alguma forma. É o que eu falo, Cara, É nos pequenos detalhes que esse jogo brilha. É nos pequenos detalhes. Depois daqui, Eu sinceramente não sei se eu tenho muito mais pra mostrar. Eles continuam fazendo a missão de entregar a planta pro capitão, E escapar daquele leme escroto. Aliás, O leme é tão babaca, Que sempre que você tá fazendo algum puzzle, É, Daqueles de memória, Do Dino, Sabe, E você acerta ele, O leme fala alguma frase pra poder te desincentivar. Depois disso vem mais puzzles, Mais corridas, Mais tiros, E alguns artefatos aqui e ali. É Disney, Eu peguei essa referência. Essa cena da Eva tentando consertar o Wally, Quando ele se sacrificou, Lembra que ele sacrificou lá na nave, Pra poder trazer a planta aqui pra terra? E vendo que ele aparentemente perdeu a memória junto do acidente, Sempre me faz chorar. No jogo, E no filme também. Sabe, Ver ela beijando ele, E indo embora triste, É de partir o coração, Cara, É muito triste, É muito triste mesmo. Eu acho que é uma das cenas mais fortes do, De todo, O filme. Quando ele perde a memória, E você tem por um segundo, O medo de que, Eles nunca consigam ter a relação, Que eles deveriam ter desde o início. Mas aí ele volta, E tudo fica bem. Ainda bem, E aí, É um filme pra criança, Não pode ser tão traumático assim. Enfim, Depois disso, Os créditos passam, E o jogo acaba. Uma coisa que eu não tinha reparado, Depois que eu zerei o Wall-E quando criança, É que depois dos créditos, Tem meio que um pós-game, Em que você ajuda a libertar alguns robôs, E um mini-game infernal, De ficar recuperando as mudas de plantas do capitão, Que ele vive perdendo pro robô vermelho. Minha planta! Ah, que ótimo! Obrigado por achá-la! Cara, O chão tá todo verde, E claramente, Tem mudas de plantas em todo lugar do mundo, Mas por algum motivo, Eu preciso recuperar mudas específicas, Que tão naquelas três botas malditas, Porque ele simplesmente não consegue pegar uma muda no chão, E colocar na bota dele. Não, Não, Não pode. Calma, É importante pra ele, Lembra disso, É importante pra ele. Depois disso, O jogo realmente acaba. E eu devo dizer que é uma experiência mais rápida do que eu tava lembrado. Na real, Eu zerei o Wall-E em só quatro horas, E eu jurava com a minha memória de quando eu era criança, Que eu ia demorar umas nove, A doze horas pra zerar. Mas foi bem rapidinho. O que me faz pensar que, Ou a minha memória é ruim, E eu não demorei tanto tempo quando eu era criança, Ou eu era uma criança bastante incompetente, E eu não era nada bom em jogos. Provavelmente a segunda opção. Mas até que isso é bom, Na real. Porque assim, Como o Wall-E não tem uma variedade muito grande de puzzles, Eu sinto que se ele fosse muito mais longo, Essa sensação de repetição poderia se tornar um saco, E fazer com que o jogo ficasse chato em algum momento. No geral, É um jogo muito bom, Dada as suas limitações. E se eu rejogo um jogo da minha infância, Estando nove anos mais velho, E eu ainda consigo achar bacana e divertido, É porque ele é realmente bacana e divertido, E não era só a minha mente infantil, Pouco crítica, Aceitando qualquer coisa que eu tivesse. Não. E não sou só eu que eu tô falando, As análises da Steam dizem por si mesmas. O jogo é realmente muito bom. Além da campanha principal, A gente libera algumas coisas interessantes pra continuar jogando. Por exemplo, Aqui na parte de truques, Dá pra gente gastar um dinheiro do jogo, Que a gente conseguiu fazendo os puzzles, E comprar uns acessórios pro Wally. Como uma mochila dos ETs do Toy Story, Um fazedor de bolhas, Pra sempre que a gente andar, Ficar soltando bolinha de sabão, E também músicas diferentes pro nosso Jukebox móvel. Por exemplo, Dá pra colocar uma música, Do jogo de PS2 do Ratatouille, Chamada Dream World. E assim, Eu preciso falar de onde essa música veio, Porque eu fiquei uns bons minutos tentando achar essa droga. Já que só tem um vídeo dela no YouTube, Com tipo, 16 mil visualizações. É muito pouco, Então demorou um pouquinho pra achar. Fora essas besteirinhas estéticas, Tem como também fazer o Wally matar qualquer inimigo, Se eu chegar perto dele, E também fazer o Wally ficar invisível, A qualquer um. Enfim, Algumas coisas estéticas, Alguns cheezinhos, Nada demais, Assim, Nada que faça você querer rejogar o jogo todo de novo. Enfim, Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Se não deu pra perceber que esse jogo, É um dos mais importantes da minha vida, Eu realmente não sei o que eu posso fazer, Pra fazer você perceber isso. Eu acho que tirando esse jogo, Só o dos incríveis conseguiu me impactar da mesma forma. Mas, Se eu fosse fazer um vídeo pra cada jogo de PS2 da Disney, Que eu joguei, O meu canal ia virar um imaginago de jogos. E eu acho que não é muito essa vibe que eu quero passar. Mas enfim, Comenta aqui embaixo se você já jogou algum desses jogos, E principalmente, Comenta aí a sua experiência com o Wally. Eu acho que eu posso não ter falado de alguma coisa, Que foi muito marcante pra você, E eu adoraria saber um pouquinho mais também. Aliás, Pra você que chegou até aqui, E que provavelmente curtiu esse vídeo, Eu fiz um episódio do Diário do Jovem Moderno, Que é o meu podcast, Exclusivamente falando das minhas experiências, Com os jogos da Disney que eu joguei, Quando eu era criança. Então se você não estiver fazendo nada, Só abrir o Spotify, E pesquisar Diário do Jovem Moderno, Ou ir no link que tá aqui na descrição, Que você já é encaminhado pro episódio. Eu garanto que ficou bem bacana. Mas é isso. Eu sou Tropia, Muito obrigado por me assistir, E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.